Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou deixar uma gameplay rolando da final da partida do dia 8 do campeonato do Super People valendo 75 mil dólares dividido entre as regiões, claro. No Brasil se eu não me engano é 9 mil dividido entre os top 10, a gente ficou em top 5, mas eu quero que vocês vejam a gameplay aí, infelizmente foi TPP, mas cada dia é assim ó, um dia TPP, um dia FPP, um dia TPP, um dia FPP. Calhou da gente conseguir ir pra final e ficar em quinto lugar no de TPP, mas todos os dias estamos ao vivo lá na Twitch, de vez em quando a gente abre a live junto no YouTube fazendo essas jogatinas pra você ao vivo, é das 9 horas da noite até meia noite. 9 horas da noite começam as qualificatórias e depois que você passa a qualificatória, você tem a primeira partida principal, que é por colocação, acho que é do oitavo em diante, a segunda partida principal também que é do oitavo em diante e a última partida que é a final, que mano, se você ficar entre os top 10, você ganha uma graninha, no caso a gente ganhou 450 dólares e eu acho que top 3, 2 e 1 ganha um outro valorzinho aí mais da hora. Então assim, se você quiser acompanhar, tem delay de no mínimo 10, 15 minutos, então a interação no chat vai ficar meio ruim, mas se você esperar e assistir a live, dá pra responder vocês aí. E pra você que vai começar a jogar o Super People, tem várias dicas aí no canal, vou trazer várias outras dicas, sou parceiro oficial do game, fiz esse vídeo recentemente, eu acho que no dia que eu tô postando esse vídeo pra vocês aqui, do presente que eu recebi do Super People, cara, ficou animal, vai lá dar uma olhadinha, ficou muito bom mesmo, depois na live vocês vão ver tudo que eu recebi, vou usar talvez o kit completo pra vocês aí, e cara, é isso, tá? Então fica o gameplay aí, vou soltar várias gameplays, várias dicas ao longo da semana, tem várias coisas gravadas pra vocês aí, beleza? Fica com a gameplay aí. Ah, dá pra subir aquele morrinho lá, eu lembro que dá. Deixa eu ver se alguém caiu aqui. Tem alguém dessas casas aqui embaixo, amor? Tem atrás de mim um. Ah, um só? Sim, só vim um rodou. Ah, deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele então. Deixa ele. Tá atrás. Tá, eu vou ali pra esquerda. Tá. Ali, ó. Tá, tá, tá. Fica aí na fazenda. É, a fazenda é minha, pode deixar. Não tá caindo ninguém aqui na fazenda. Tem gente pra tower lá, duas duplas, lá pra cima, ó. Tá bom. Tá, arma de jogo, por favor. Escargaram, ele nem esquece. Tá. Preciso da G3, mas aí... Vamos ver. Nossa, capacete 4. Bom. Estou esperando uma sniper. Aí ela nunca... Mano, é isso que eu acho. Filha da puta, né? Fechou na gente. Quando não... Quando você precisa do barulho, cabelo não sai, mano. Quando você deseja, o negócio não acontece. Eu acho isso muito escroto. Fechou na gente? Fechou na gente. Tá, pelo menos isso. Ó, a gente vai subir lá, tá? Daqui, você vai passando aí nesse rumo aí. Boa, G3 eu preciso, tá? Ainda. Chama M1. M1? Ah, grande. M1 grande. M1 grande? Não sei o que eu sei, não. É sniper. Ah, M1 Garand, caralho. Lembrei dela. M1. M1? Tá, não. Deixa a pedrinha pra mim. Pega aí, pô. Preciso de sniper, cara. Tô de 1, 1. É de MP5 e AK. Tá bom, pega aí, pô. Não, não, não. Mora, é subir aqui, mora. Pera, pera. Deixa eu pegar item aqui. Calma. Ah, eu sei, eu sei. Não tem ninguém aí, pô. Aproveitar que não tem ninguém. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou jogar mais com a coisa... Nossa Senhora. Tem uma G3 aqui. Não, já tô com uma AK roxa. Não vou jogar mais com ela. Ó. Resistência à explosão adquirida. Tô subindo aqui, tá? Eu preciso de frontal. Isso eu preciso muito. Colete 4, tu quer? Não. Tá, tá bom. Eu que tô de carro. Subindo, morro. Não, colete 4? Quero. É, já era. Tô craftando o meu 5. Que eu peguei ele. Ué. Eu ia craftar o 4 e... E te dar aquele lá do chão. Mas eu peguei e já tô craftando. Tá. Já fiz colete 5. Tá bom. Caralho. Olha que bicho da pé, véi. Lembra que os moleques foram pra... Pra tower, tá? Ai, já vieram aqui. Brincadeira. Brincadeira. Minhas armas tá tudo branca ainda, véi. Traz o carro, vem pra baixo. Morro, onde você tá? Não, não, não. Sai daí, morro. Sai daí. Vem pra esquerda. Tô indo pra esquerda aqui, ó. Vem pra cá. Teve gente que foi até aí, sim. Já abriu aqui? Você já veio aqui? Ah, tá. Você já veio aqui. É, a gente tava aí. Lembra que eu tô a pé. Tá. Tem carro, eu não. Tá. Tô com a minha AKM branca ainda. Tô com a AK roxa. Não, não. Você é noob, né, mano? Tô de mochila e colete 5. Só meu capa que tá 4, ó. Um gold e eu preciso craftar. Só mochila e meu capa 5. Tá 4, né? Vocês precisam de um gold pra craftar o capacete 5. Então, eu também tô pegando um gold agora. Legal, né? Lá em cima já tá tudo... Tá aberto, mano. Infelizmente, essa bosta tá aberta, velho. Tu achou nenhum pente, já erra até agora. Achei dois, pra mim. Tá, se tu achar compensador, punho, frontal e carregador... Com compensador eu preciso, mano. Hum... Tem coisa a propriedade, né? Se não tiver punho, se não tiver carregador, tô fedida. Vem só com 20 valas. Não, eu te dou da minha mini. Eu não vou usar a mini. Ah, tudo bem. Eu ainda não tô... Mal vou usar a mini, quer dizer. Eu ainda tô de AK branca até agora. Tá. E a minha design padrão é branca. Tá tudo branca, velho. Só... O gacinho que tá legal. Tá. Não tem uma equipe até agora. Ah, vai ser assim. Morreu dois e restaram eles, ó. Olha lá, acabou de restar. Mochila. Ó, esse Betungas morreu. Fuzilou nós ontem. Vou quebrar aqui. Ó, tem coisa pra... Gold, pega lá em cima. Ó, aqui. Pega aqui. Entra ali. Bônus de sobrevivência. Carro. Pera, fecha as portas. Ficou nuclear. Ficou nuclear. Carro tá onde? Tá lá em cima. Ah, não. Fora se lá em cima, então. Ali, ó. Naquelas casas lá. Ah. Fora se. É, só que nós temos que subir. Tem outro carro. Tem. Carro tá lá de cima, amor. Se esconde. A minha zona, mas tá tudo branco, meu bem. Pô, vê se alguma coisa aqui te serve, ó. Um. Vê se serve isso aí. Serve. Não tá faltando mais item. Ó. Serve, tá faltando mais item. O que mais que tá faltando? Tá faltando. Ó, toma uma barra de ouro aqui, ó. Suplemento Under lá em cima, amor. Bem no topo, caralho. Ai, o jogo me fudeu. Vamos subir pelas costas aqui, amor. Tô fazendo capacete 5. Ah, sobe comigo aqui pelas costas ali. Puta, bem ali no topo, velho. Oh, meu caralho. Eu só... Melhor que eu, porque a minha caixa nem veio e eu tô na merda de arma. Tá. Se não, não tem teu carro. Não, não, não. Não, não, não. Tá nível 8. Já tá com o nuclear, já. Tá. Vem agachada. Agachada. Aí tem a cara pra quê? Usa barra de defesa. Não tem. Só tem uma de... Ó, uma de defesa e uma de dano. Pronto, tá aí no chão. Tem uma barra ali pra você pegar. Tem uma barra de ouro ali, não tem? Tem, tem, tem. Eu preciso pegar ela. Então vai. Vou lá tentar. Vai. Deve ter gente na casa, tá? Na mansão lá. Tá. Tá faltando... E tem ainda pra eu craftar. Tá, mas vem pra cá. Tu tá precisando da barrinha de ouro? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, amor, o que eu preciso é que você fale menos. Deixa eu ouvir. E marca a direita nessa casa aqui do 40. É isso que eu preciso agora de você. Anda devagar. Tem cara. Tá, não fala nada. Não faz nada. Não faz absolutamente nada. Tá loteando. Dá pra eu tacar uma nuclear nele. Taca fora. Pera, deixa eu pegar minha arma primeiro, caralho. Ai, meu Deus do céu. Geralmente, no telhado da casa. Tá, amor, peraí. Só vi um, tá? Tá. Taca o nuclear. Só derrubou. Só derrubou. Não vai. Tô vendo um amigo. Onde? Marquei. Tá indo pra casa. Tá cá fora. Marquei. Tá caro nuclear. Ai, mano, não é possível isso. Tá muito na merda aqui, ó. Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Mata ele. Mata ele primeiro. Mata ele primeiro. Isso é sua mão, amor. Ai, caralho. Ele tá muito na merda, amor. Tu tem lança-roquete, amor. Vai pra cima dele. Porra. Pronto, se cura. Depois você me cura. Caralho, mano. Falei pra você pegar isso aí, pra quê? Taquei dois no moleque. Primeiro, lute esse maluco. Depois você vai narrar choro. Fode. 4x, mas quero não ciliar. Porra, tem alguém que era a gente. Calma. Calma. Morro, se esconde na casa. Então vai. Corre lá. Corre lá, então, amor. Pera, tô curando. Ai, caralho. Alguém tacou neles, amor. Dois times. Eu fui, eu fui, eu fui. Tá, amor. Tô me curando. Não deu dar. Tô me curando. Porra, 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 porra. Morro. Minha caixa, pera aí. Quem deu esse tiro? Não fui eu. Bora, 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 bora. Pera, pera. Pera, amor. Pera, eu sei. O cara tá aqui. Vem. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. É agora. O maluco tá na direita aqui, ó. Tô sem nuclear. Tô sem nuclear. Mas você não tem lança-foguete, cara? Entendo. Pera aí. Não, agora deixa, ó. O maluco tá lá embaixo, que eu já vi. Vamos ficar andando de carro. Só ficar andando de carro agora. É. Vixe, Maria. Ó, lá na direita, lá na direita, amor. Lá na direita. Não, não dá. Não tem visão. Não dá. Tá bom, então. Eu tô na esquerda. Tu esqueceu? Entendi. Ó aqui. Meu Deus. Vou ter que arranjar algum lugar. Tá carregando meu rocket. Tá carregando o rocket. Trinta segundos pro rocket. Cinco e oito pra nuclear. Porra. Preciso me curar. Me dá cover. Me dá cover. Bônus de sobrevivência. Nossa, nuclear em cima da gente. Tem. Veículo adquirido. Baranga matou. Sacando. Porra, vem. Entra. Vem. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Vem. Vem, 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 vem. Ah, pera. Eu vou usar outro aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Trinta segundos pro rocket. Faz o seguinte, amor. Fica de olho em cima e eu fico da esquerda aqui. Fica de olho em cima. Não, 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 não. Olha lá em cima lá. Olha lá em cima lá, ó. Boa. Pegaram os caras lá em cima. Olha o cara, olha o cara, olha o cara usando uma agulha aqui, amor. Conseguiu pegar ele? Derrubei. Derrubei, derrubei, derrubei. Fica de olho em cima. Fica de olho em cima. Tá, amor, lá, ó. Vai sair, vai sair do gás lá, ó. Derrubei. Beleza, o próximo. Tá ali, ó. Acertei ele. Tá. Fica negativo. Mor, o carro. Vem, 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 carro. Carro, carro. Carro. Vai, vai, vai. Só que se quiser, só fica todo. Não, não pode ficar aqui, porque eles explodiram o tal ali, tá? Eu lembro que eu quero ir. Ó. Rocket, tem três. Acertei, tem muito droga. Não tem rocket. Tá. Ó, em cima de nós tem vagabundo. Eles estão de rocket também. Nossa, me fudiu, me fudiu. Baranga me matou. Vai embora, amor. Só fica todo. Vai embora. Baranga me fudiu. Detector inteligente adquiriu. Carro. Não, relaxa. É, calma. Relaxa. É, calma. É um cara deitado lá em cima? Não, não, não. Não, não é. Segura, o cara não te viu. Seguro. Hum. Moore! Chegamos o quinto lugar. Pode, pode, pode. 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 Bônus de sobrevivência. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Mano, se o parágrafo não tivesse me fuzilado no carro com o Rocket. Não. Fui. Não, não. Não. Vamos lá.